Fala pessoal, tudo pela fama trazendo mais um vídeo para você, com muito babado, estreito, polêmica, tudo que estava acontecendo na internet e no mundo dos famosos e vou contar agora para vocês. Pois é, como vocês já sabem, a fazenda mal começou e já tem aquele negócio lá, de quem não gosta de quem. E é aquele ditado, não julgue para não ser julgado. Está surgindo aí um vídeo da Mata Vales, a Mata Vales está lá no Poial, aguardando a votação do público para ver quem entra para a Fazenda 13. Então, está rolando um vídeo dela aí, quando ela falava mal da Raíssa Barbosa, na época em que a Raíssa estava confinada lá na Fazenda 13. Quem lembra, a Raíssa sofreu muitas pressões psicológicas, tiveram pessoas aqui fora que queriam eliminação das pessoas que fizeram muita pressão na Raíssa. Então, a Mata Vales fez aí um vídeo, né, e disse assim, essa menina tem problema e se ela tem problema, tem que ir ao psiquiatra e não ao programa de reality. Quem gostar dela, pode parar de me seguir. E aí, né, a Raíssa recebeu de um fã esse vídeo lá no Twitter e já tentou, já tratou de postar. Logo, já sabemos quem eliminar, né, e não parou por aí não, minha gente. Um Instagram lá de fofoca postou e ela já tratou de responder lá, a Raíssa, tá? A Raíssa foi lá e deixou um comentário e eu vou ler agora para vocês. E lembrando que eu vou postar aqui também um vídeo da Mata Vales. A Raíssa respondeu assim, Pois é, ela respondeu lá, né, já deixou o comentário dela lá. E eu vou agora postar o vídeo da Mata Vales falando da Raíssa. Vim falar um negócio aqui no meu Instagram, quem não gostar do que eu falar é só parar de seguir. Enfim, o próximo sair é a Raíssa, se não sair eu vou, sei lá, não vou fazer nada, só vou ficar puta porque essa pessoa aí, essa menina aí, sei lá, ela tem problema, gente, tem que ir problema, tem que ir psiquiatra, entendeu? Não tem que estar em programa de reality. Quem gosta dela, pare de me seguir automaticamente, por favor. Yeah! Boa noite. E lembrando que essa é a minha opinião, entendeu? E é nóis. Nunca gostei dela mesmo, não é? Agora que eu vou gostar. E é isso, foi legal. Matheus aí. E sim, pessoal, hoje saiu um site aí, né, no Instagram de fofoca, uma nota sobre Carla Dias e o Arthur. Pois é, eu vou ler aqui agora para vocês e eu sei de uma coisa, que os cartus estão eufóricos, né, com essa novidade aí. Então, assim, não é só a gente que acha que eles estão juntos e sim, já saiu essa notinha aí, né. Aqui tudo indica, Arthur e Carla Dias estão se encontrando. Vou apurar o caso e trago informações para vocês. Então, os fãs estão aí, né, eufóricos, aguardando aí essa informação e eu estou aqui de olho, prestando atenção. Para assim que sair alguma coisa sobre essa notinha aí, eu vou estar postando aqui um vídeo para vocês e atualizando a vocês se essa notinha aí é verdadeira ou é mais uma fake news, tá certo? Bom, meus amores, por hoje é só e deixa aí o seu comentário, seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo no canal. Todos os dias temos vídeo novo. Beijão, até o próximo. Tchau. Tchau.